Oi, gente! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa na Galley dessa sexta-feira maravilhosa. Estou aqui com o meu amigo de Galley, o Gustavo. Oi, oi! Já tô pronto! E a Carlinha. Boa noite, Carlinha! Boa noite! Vamos nessa, Jéssica! Vamos, que eu tô aqui também! Então, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, roda a vinheta! Bom, gente, a gente tá aqui hoje com o Luiz Simões, ele que acabou de fazer 51 anos. E, como ele mesmo disse, tem 32 anos de pura aviação, né? Ele entrou na aviação. Me corrija se eu estiver errada, mas em 1989, Natan, e já saiu na Latan agora em 2020, passou por líder, mecânico, inspetor, supervisor, mas isso quem vai contar pra gente é ele. Então, eu vou fazer a pergunta que já é conhecida de todos os galley lovers, né? Quem é o Simões? Por que a aviação? Quando a aviação? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Primeiro de tudo, boa tarde! É um prazer estar aqui com vocês. Espero, de alguma forma, contribuir pra o quadro aí, Conversa na Galley. Eu também gostaria de saber se essa galley está completamente abastecida aí pra esse voo. Ah, estamos! Pode falar que estamos aqui. O serviço de catering entregou tudo direitinho, né? Hoje. Tudo direitinho! Bem, eu sou cearense. E, aos 19 anos, saí lá do interior do Ceará, de uma cidadezinha chamada Hidrolândia. Uma cidade que fica ali próxima a Sobral, aquela região ali. E, ao contrário de muita gente, eu não tive essa convivência com aviões. Então, na verdade, a aviação acabou me convidando. E isso aconteceu meio que por acaso. Não era aquele sonho de criança, como muitos contam, né? Inclusive, na minha cidade lá, pousava aviões numa espécie de pista improvisada. A cada quatro anos, quando tinha comícios, quando os políticos de Fortaleza, das grandes capitais, iam até lá e eu vi um avião, assim, de muito longe, quando acontecia. E essa foi a minha influência de criança. E eu não posso dizer que isso me levou até a aviação e que isso me levou a gostar de avião. Quando eu completei 19 anos, como muitos novos destinos, né? Tenho o sonho de sair de casa e ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Eu fui para São Paulo morar com a irmã. E, chegando lá, um vizinho nosso trabalhava na TAM. Senhor José Neupimann. E, já de início, eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica. E ele gostou muito de mim. Eu era muito esforçado na oficina. E ele falou, cara, eu vou te levar para a TAM. Eu vou te levar para trabalhar comigo lá. Isso aconteceu. Veio o convite. Eu fui para uma entrevista. Chegando lá, eu totalmente sem experiência. Eu nunca tinha passado por isso. Chegando lá, tinha cinco candidatos. E todos muito bem preparados. Concurso do Senai. E eu sem preparo algum. Então, é claro, eu não fui aprovado. Mas, depois de dois meses, a pessoa que foi aprovada acabou pedindo demissão, não aguentou o tranco. E aí, eu fui convidado já para começar. E a partir daquele 10 de abril de 89, eu fiquei na TAM até dia 3 de julho de 2020. Então, eu comecei com 19 anos e saí com 50 anos. Estamos falando de 31 anos. Na mesma empresa. Foi meu primeiro emprego. E por esse PIRALA LATAM, PIRALA TAM, TAM barra LATAM, eu passei por vários setores, vários cargos. Então, eu comecei como auxiliar. Fui para mecânico, depois líder de equipe, inspetor de qualidade. Fui representante técnico da LATAM, fora do Brasil. Aí, eu pude conhecer vários lugares do mundo, como Singapura, Hong Kong, França, México. E, por fim, eu trabalhei na engenharia. Eu trabalhei mais cinco anos e meio na engenharia. Foi também uma ótima experiência. Mas lá, acabou sendo minha última oportunidade na LATAM. Saí agora na pandemia, devido à crise. E fiquei dois meses parado, né? Fora da aviação. E logo começaram a surgir convites para que eu trabalhasse de consultor técnico. Eu fiz dois cheques no avião que estava na Alemanha. Depois, fiz mais... Fui contratado por uma empresa argentina para trabalhar aqui em Ribeirão Preto. Lá, eu fiz seis aviões. Inspeção, videoease, que a gente chama. E, por fim, já em dezembro, eu estava ingressando na Azul como supervisor de manutenção. E, para fechar o negócio, agora em janeiro... Aliás, agora em fevereiro, a LATAM me chamou de volta. E aí, eu não contei até três para retornar. Estou de novo na LATAM, aqui em São Carlos, ao lado de casa. E voltei para casa, porque antes eu estava trabalhando em Belo Horizonte, na Azul de BH. É uma ótima empresa, um ótimo... Aliás, quero mandar um grande abraço para o pessoal de Minas. O pessoal mineiro é nota mil. Incrível. Assim como a Azul, o clima interno na empresa também. Tenho saudade até hoje. Mas, aqui, eu estou em casa, ao lado da família. Estou também em casa. Quando eu digo... Quando eu me refiro a TAM, também é uma casa. Porque lá eu trabalhei por 31 anos. E é como se fosse também uma extensão da minha casa. Então, voltei para as minhas casas. Você falou que você passou por muitos cargos dentro da LATAM. Afinal, 31 anos é muito tempo. Muita gente não fica em um cargo só, quando passa tanto tempo dentro de uma empresa. Mas eu queria saber, dentro da aviação, como que funciona a migração de cargos dentro da aviação? Se é por seleção interna, promoção ou os dois? E se forem os dois, qual é mais fácil? Seleção interna, promoção? Hoje em dia, eu acho que funciona mais no lance da seleção interna. Mas o convite para você ir para um outro cargo, isso sempre acontece e acontece até hoje. Então, eu fui para mecânico, fui para inspetor de qualidade. Eu me lembro que eu era líder de equipe. E aí, um dos nossos inspetores foi para a Gol, na época. E o meu gerente me chamou falando que eu tinha sido escolhido por unanimidade entre vários coordenadores e ele. E me perguntou se eu gostaria de ingressar na equipe do controle da qualidade. Então, sempre foi convite. O outro, para ser representante externo da LATAM, fora do Brasil. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho na Mexicana, MRO. E lá eu me destaquei muito o Lesser, que era até então um problema para a LATAM. Eu fui lá e consegui domar o cara. Fizemos ótimas negociações. O cheque desenrolou. Eu fui lá, não era para esse fim, mas eu acabei indo para esse lado. E isso chamou a atenção do nosso diretor. E ele me convidou para fazer parte dessa equipe chamada Execução Operacional. E lá eu fiquei por um ano e meio. E para a engenharia é a mesma coisa. Eu estava nessa equipe. Surgiu uma vaga aqui de técnico de engenharia. E fui convidado mais uma vez para retornar para São Carlos. Eu estava viajando muito e tal. E aí voltei, claro, aceitei o convite. Uma área que eu adorei. Então, nem sempre depende de cursos, né? Porque acho que dentro da aviação tem essa ideia de que quantos mais cursos de aviação você tem, mais cargos você pode ter, por mais cargos você passa. É, nem sempre depende, mas é importante. Eu digo que é importante continuar estudando. Eu nunca parei. Eu sempre estudei inglês. Aliás, acabei de me formar em administração de empresa. É o primeiro curso superior. Acabei de concluir agora. Tarde, mas mais tarde do que nunca. Isso aí. Também tirei as carteiras, né? A NAC. Você precisa dessas carteiras para poder trabalhar. Então, na aviação, na verdade, a gente nunca para de estudar. É. Os convites surgem, mas é porque você também está se esforçando e está estudando e está trabalhando bem. É por aí. Ah, que bacana. Eu queria dar um adendo sobre o que você disse que... A Carla te apresentou e disse que você entrou no seu primeiro emprego com 19 anos. Ou seja, você não tinha nenhuma experiência, correto? Zero de experiência. Zero de experiência. Então, ou seja, a importância que tem de dar uma oportunidade também para alguém que é esforçado. Porque, com certeza, muitas coisas que foram acontecendo ao longo da sua carreira também foi muito da sua procura, do seu espírito de procura e do seu esforço. Porque você entrou sem nenhuma experiência. E olha onde você chegou. Isso é muito bacana ouvir isso, né? E foi o seu primeiro emprego e você ficou. Olha quanto tempo você ficou. E eu queria que você falasse um pouquinho, Simões, sobre essa questão, né? Sobre network, né? E o que que levou você a retornar tão rápido para o mercado de trabalho, né? Em meio a essa pandemia. Como foi para você ter sido desligado no meio de uma pandemia, né? Foi no mês de junho, né? Julho? Sim, julho. Foi dia 3 de julho de 2020. Então, a gente ainda estava meio que no auge, né? Meio que no pico de toda a situação. E como foi para você essa perda? Porque é um baque, é muito tempo de empresa, uma família que a gente deixa de lado. E esse retorno, como foi para você fazer todo esse network? Bem, falando da demissão, eu sempre imaginei, assim, se um dia eu for demitido, vai ser um baque muito grande, porque eu já tenho 30 anos, 31 anos. E eu não sei como que eu vou sair dessa. Mas, para a minha surpresa, eu acabei encarando isso com muita maturidade e me mantive bem. Eu entendo que eu sempre pensei naquele, assim, se algo acontece, tinha que ser daquele jeito, tinha que ser assim, por alguma razão tinha que ser assim. E eu confio muito em Deus, né? Então, sei lá, de repente era um livramento aí. Vai que se eu ficasse, pegaria um Covid, alguma coisa assim. E foi através disso que me tranquilizou, porque eu sempre pensei assim, ó. Mesmo se um dia um pneu furar, eu não vou ficar bravo, porque vai que aquilo ali me evita um acidente, evitaria um acidente um pouco à frente. Então, eu sempre aceitei, assim, o que acontece e passo a ver da melhor maneira possível, né? Ter uma reação sempre positiva. Maturidade emocional, né? É, então, eu mantive esse equilíbrio emocional e, inclusive, ajudei vários colegas que saíram junto comigo. Eu passei a ser um cara que estava até ajudando muita gente. E eu acho que, através disso, esse espírito, esse equilíbrio emocional, que acabou, de certa forma, abrindo as portas para mim de uma forma mais rápida. Porque, se você estiver desesperado, querendo arrumar logo um emprego e pensando que não pode perder a primeira oportunidade, você acaba, de certa forma, vacilando numa entrevista e sendo reprovado. Então, a melhor coisa é você se manter tranquilo, entender que, por alguma razão, tinha que ser daquele jeito. Porque, se você é aficionado, você pode ser demitido a qualquer hora, assim como você pode pedir demissão. Então, tem que encarar com naturalidade. Às vezes, injustiças acontecem. Mas, deixa nas mãos de Deus, porque alguma coisa boa tem que ir à frente. Então, acabei com essa demissão, descobrindo que eu tenho muitos amigos. Eu tinha, realmente, um valor profissional, pois eu fiquei parado muito tempo, muito pouco tempo. E, por apenas dois meses, eu fiquei em casa e já começaram a surgir convites. E, sobre networking, eu acho que internet é legal, redes sociais é legal. Mas, elas acabam servindo apenas para que, critério de desempate, na minha opinião, tá? Quando dois candidatos estão empatados, aí, para decidir, a empresa recorre às redes sociais e verifica como que anda o comportamento dessas pessoas lá. Então, é mais para a eliminação do que para a contratação. Porque eu acho que o verdadeiro network é aquele do dia a dia. Todos os convites que eu recebi foram de pessoas que me conheceram trabalhando, que tiveram convivência diretamente comigo. As redes sociais, LinkedIn e tudo mais, é bom. Complementa isso. Mas, também, acho que, se você não souber usar, é uma faca de dois lumes, né? Com certeza. E, eu acho que isso até acaba com a dúvida de muita gente, né? Tem muita gente na aviação que diz, será que eles estão me observando? Será que não estão me observando? Acho que eu não estou sendo visto. Na verdade, você está sendo visto até demais, né? Você está bem observado. Vigiado. Com certeza, até que ponto chega você se dedicar para o trabalho. Isso é notável. A gente vê isso, por exemplo, quando você fala, né? Você tem essa paixão pelo que você faz, mas é muito notável que você exerceu com muita prudência no período que você trabalhou na aviação e que a prova disso é que você foi tão bem no seu desempenho como trabalho que você acabou recebendo um convite para voltar. Ou seja, isso já não tem preço, né? Isso é uma coisa que não tem preço. Agora, Simões, puxando esse gancho um pouco lá da época da antiga TAM, que agora é o Latam, queria que você falasse um pouco exatamente assim, quais foram os momentos que te marcaram? Pode ser qualquer uma das áreas que você trabalhou, mas quais foram os momentos que mais te marcaram na aviação naquela época? Ah, eu acho que quando eu entrei no hangar já foi um grande impacto, porque como eu falei lá no início, eu vi o primeiro avião a uma distância de uns 100 metros, 50 metros, ninguém deixava de se aproximar de um monovotor, e aí eu entrei no hangar da TAM naquela época, apesar de ser Bandeirantes ainda e Hipócrates 27, mas aquilo para mim era muito grande, e assim, eu até perguntei na época lá se eu podia tocar no avião, e o cara falou, claro que sim, cara, passa a mão aí, não sei lá, gente aí. E eu acho que foi um grande impacto nesse momento, e depois disso, por falar em TAM, por falar em Congonhas, quem estava lá ao nosso lado era o comandante Rolim, né? Então, eu me lembro até hoje, todos que trabalharam com ele nunca esquecem, é uma grande referência para nós até hoje, e ele ia até o hangar, conversava com a gente, fazia uma rodinha ali com os mecânicos, perguntava o que estava acontecendo, o que a gente estava fazendo no avião, e tudo isso eu me lembro até hoje. Muito legal, incrível. Eu acho que a aviação, ela na verdade é um conto, né? Eu poderia dizer assim, que ela tem seus momentos bons, tem seus momentos ruins, um conto, uma novela, é um mix de sentimentos, a aviação, tem de tudo. Ao mesmo tempo que ela pode aproximar as pessoas, ela aproxima muito, principalmente momentos delicados, momentos bons também. É sempre importante lembrar disso, até que ponto vai isso, né? A aviação, como ela junta as pessoas. E eu tenho certeza que você viveu coisas que várias pessoas talvez não quisessem ter vivido ou que não conseguiram viver. Você viveu de uma época da aviação que a gente fala hoje em dia, da nossa geração, né, Jéssica e Carlinha? Como algo novo, mas na sua época da aviação é algo nostálgico. A gente tem esse sentimento, a gente sente isso muito por vocês, que são da aviação daquela época. Então, você falar de aviação naquela época, sobre aquela época, no caso, é bem nostálgico, né? Tem aquela coisa. Enfim, acho que... Conta um pouco mais para a gente como é que era nessa época, tipo assim, exatamente. Quais eram as particularidades, sabe? Aquele ponto mais partindo para esse ponto nostálgico. É, para mim é uma das coisas que se destaca muito, Gustavo, é que naquela época você... O técnico da aviação precisava ter um conhecimento muito mais aprofundado do que é a mecânica do avião, do que é a parte técnica, porque os manuais ainda estavam... Não tinha todo o conteúdo necessário. Parece que a aviação, apesar de já ter um tempo... Ela ainda estava sendo escrita, né? Os manuais ainda estavam sendo escritos, os procedimentos... Porque a aviação é isso, ela vai evoluindo e com isso os manuais também vão sendo escritos, os procedimentos sendo criados e tudo mais. E o que eu me lembro muito bem naquela época é que você tinha muito mais liberdade, apesar de ter pouca coisa nos manuais, até talvez seja por isso, a gente tinha muito mais liberdade de pesquisar pane e descobrir pane e isso era muito mais gostoso, eu acho. Hoje está tudo muito na mão, é bom, é seguro, mas essa época eu me lembro bem e a gente até costuma dizer que foi uma verdadeira escola, né? Trabalhando na aviação daquela época. É isso. Nossa, imagino. Você acompanhar todo esse crescimento da aviação, você fazer parte disso de momentos que... Enfim, é muito gostoso. Você falando, eu já fico imaginando aqui. Acho que é o seu limite das minhas companheiras de gala também. A gente fica sentindo isso na pele. É, inclusive a gente acabava reportando muitas coisas e que depois de alguns meses você percebia que entravam nos manuais, aqueles procedimentos, aquelas experiências que a gente acabou tendo e compartilhando, dando feedback para o operador e isso acabava entrando nos manuais, nos procedimentos. Então, a gente acabou, de certa forma, contribuindo muito para o crescimento da aviação. Muito bom. Estamos para fazer parte de um livro de história, né? Vamos dizer assim. É isso. Muito bom. Com isso, acaba que o perfil do profissional mecânico mudou muito, né? Daquele tempo para cá, novas exigências, novos perfis profissionais. Perfeito, mudou muito. Como eu falei no início, eu fui convidado porque o meu vizinho trabalhava na TAM, então naquela época era muito assim. Hoje já é muito mais difícil você entrar na aviação, tem que estar muito bem preparado, tem que ter inglês. Hoje, ninguém que trabalha na aviação não sabe inglês, tem que ter pelo menos um nível intermediário, tem que ter as carteiras ANAC, tem que estar estudando de alguma forma, talvez faculdade, curso técnico. Então, hoje, pela concorrência também, tem muita gente querendo ingressar nesse mercado, que é um mercado que ainda vale a pena trabalhar. Você acabou de entrar no gancho da minha próxima pergunta, eu vou soltar logo ela, porque você já responde tudo de uma vez. O medo de muitas pessoas é não somente não entrar na aviação, você falou sobre que está mais difícil agora entrar. O medo de muitas pessoas é conseguir entrar e não conseguir se manter. E você passou 31 anos e mesmo sendo desligado, você acabou retornando, sendo convidado a retornar, não ficou muito tempo fora do mercado. E 31 anos é uma história enorme na aviação. Eu ainda estou impressionada com isso, acredito que a Jéssica e o Gustavo também. É quase a minha idade. Eu tenho 20 anos de idade. É quase a minha idade. Eu vou te falar, passa muito rápido, viu? Passa muito rápido. O que é necessário para um profissional ter ou ser, para que ele se mantenha por muito tempo na aviação e para ele adquirir valor de mercado, estudando, se mantendo atualizado? O que é necessário? Eu acho que é fundamental que ele se identifique com a aviação, porque não adianta se a pessoa tem um perfil para trabalhar, por exemplo, em comércio ou, sei lá, vendedor, e aí ele vai para a aviação porque lá paga mais, tem mais oportunidades, alguma coisa assim. É fundamental. Essa estabilidade ele vai conseguir pelo amor à profissão, pelo amor pelo que ele faz. é isso que vai te dar essa longevidade. É gostar do que você faz. Você pode até não gostar da empresa. Você não precisa amar a empresa, mas ame o seu trabalho, ame o que você faz, ame o que você produz ali no dia a dia. E, além disso, é se manter estudando sempre, sempre se atualizando e ser uma pessoa disciplinada. é importante obedecer à hierarquia da empresa, ser uma pessoa também, gente boa, um cara legal, uma pessoa boa de conversar. Eu acho que tudo isso ajuda, sabe? Ter um pouco de simpatia, tudo isso aí no dia a dia ajuda muito, além do seu profissionalismo, além da sua parte técnica, você ser um cara acessível, uma pessoa acessível, ser uma pessoa que todos têm a certeza que vai te procurar e não vai levar um chute, sabe? Vai ser bem recebido. Então, isso é bom. Eu vou fazer até o network, né? É. Não deixa de ser um network diário ali, um network raiz, propriamente dito, né? Porque esse sim é o raiz, o resto é meio que... Simões, eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao que eu vi aqui do seu briefing, né? Que você colocou em algumas funções, você chegou a ser líder de equipe, obviamente, né? Sim. E eu queria saber como foi essa experiência, porque você foi auxiliar, mecânico, líder de equipe, então você com certeza passou experiências suas para outras pessoas. Como foi ser líder de uma equipe, repassar o seu conhecimento à frente, o que você aprendeu com essa equipe do qual você foi líder, quanto tempo. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência de liderar uma equipe. Quando eu passei para líder, eu era mecânico, eu acho que eu tinha aí uns 25 anos, e eu era totalmente novo, né? Iniciando ali, e eu cometi muitos erros quando comecei como líder. Acho que todos cometem, todos nós cometemos alguns erros. E aí eu fui aprendendo, porque a minha praia era ser técnico, né? E aí veio a oportunidade de ser um líder, e eu tive que me adaptar. No começo foi difícil, mas aí depois de alguns anos eu já estava gostando demais, eu estava gostando muito, e a minha equipe já estava também super gostando de trabalhar comigo, né? Inclusive muitos mecânicos vinha perguntar se não dava para trabalhar na minha equipe e tal. E lá no finalzinho eu já me senti um líder de verdade. Mas no início, a minha chefia me identificou como líder, mas eu não me sentia líder ainda. inclusive isso é importante, a gente tem que acreditar mais na gente, né? Isso. E eu não via muito essa qualidade em mim, mas aceitei o desafio e fui me desenvolvendo dia após dia, dando exemplo, e como eu já tinha sido mecânico, eu sabia como que cada um se sentia, como poderia ser a reação de cada um. E isso valeu não somente para quando eu passei para líder, mas para as outras funções também. Por exemplo, quando eu fui trabalhando na engenharia, os mecânicos, a gente acaba na engenharia emitindo muitos documentos, muitos procedimentos. E eu sabendo como funciona a cabeça do mecânico, eu já escrevi ali o passo a passo do procedimento de uma maneira mais fácil para o mecânico entender, meio que escrevendo com o olhar do mecânico. Isso facilita muito. Passar pela manutenção, ser um mecânico, ser um técnico, te prepara para trabalhar em qualquer função aí da aviação, desde de lida até coordenador, gerente, se for o caso. Você teve a vivência ali, você tem graxa nas veias, como muita gente fala. Uau! Obrigada! Eu estou muito impressionada. Eu vou fazer uma pergunta que já foi feita em algumas entrevistas antes. Na verdade, é um quebra-gelo, é uma pergunta bem descontraída. A gente já perguntou para alguns convidados nossos. A gente sabe que a aviação ela traz para as pessoas que estão lá dentro, até para a gente que está querendo entrar, certos vícios, a gente já encontrou aqui gente que tem vício de ficar ouvindo barulho do avião e tentar descobrir qual é, gente que tem o vício com horários. A gente quer saber qual vício, qual mania a aviação trouxe para você. Nossa, essa eu nunca tinha pensado em eu, Carla. Não. Algo da aviação que veio para a sua vida, algo que você guardou, que você aprendeu no trabalho e faz em casa também. Tem algo assim? É, eu sou muito... Uma galera que já sabe que é o modelo do avião que passa perto de casa, por exemplo. Eu não tenho muito isso não, inclusive eu sou, eu acho até que, às vezes eu fico até pensando, será que eu não amo tanto a aviação assim? Porque eu tenho poucas fotos. É. Eu não sou muito ligado. Aliás, eu aconselho à molecada de hoje tire mais fotos. Mas fica tudo na sua memória, Simões. Está tudo na sua memória. Sim, na minha memória, sim. Eu acho que é mais isso, tem muito isso aí na minha memória, mas tire mais fotos, porque fotos ajudam, além de você relembrar colegas antigos de trabalho, você se vê mais bonito, não é? Nas fotos. Porque você pode até não se achar bonito hoje, mas daqui a 10 anos você vai ver, pô, eu era bonito, eu não sabia. tire mais fotos, é um dos conselhos que eu dou. E assim, em casa, o que eu talvez trago da aviação, eu sou muito técnico, então não deixo nada quebrar antes de iniciar. Eu vejo que tem alguma folga numa dobradiça, numa maçaneta, eu já volo muito antes lá e já conserto. Mas eu não sei se isso veio da aviação, eu já era assim. Isso é de mim, né? Talvez isso foi o que levou você, né? Para essa carreira. É, eu não fico me ligado, assim, barulho de avião, eu não vou, eu não frequento feiras, disposição, eu gosto mesmo do meu dia a dia, ali, do trabalho que eu executo, isso eu gosto demais, assim. Eu fiz esse trabalho e ficou muito bom. Essa resposta foi ótima, essa resposta foi ótima, eu mesma, estou me ligando agora aqui também, que, nossa, é verdade, tem gente que é assim, que já é bem técnico, com as coisas de casa, com as coisas da vida, e isso para o trabalho deve ser maravilhoso. É isso. Gustavo? Nossa, muito bom. Simões, pegando esse gancho aí da área que você trabalha atualmente na aviação, eu queria que você desse, na verdade, algumas observações, vulgo orientações, para pessoas que estão querendo ingressar nessas áreas, na área que você atua atualmente, enfim, outra área que você já atua, como você contou logo no começo da nossa conversa, o que é que essas pessoas precisam saber? Tipo, qual o perfil dessas pessoas? O que é que elas precisam ter em mente? Qual, não vou dizer assim, um perfil ideal, mas um perfil que se aproxime, de fato, para essas pessoas almejarem a profissão dos seus sonhos? Olha, eu acho que, para aqueles que ainda não entraram, tem duas etapas aí que eu dividiria. Os que já estão dentro e os que ainda estão fora querendo entrar. Então, para esses que estão querendo entrar, apesar de não ter acontecido comigo, mas é fundamental que você se identifique com a aviação. A aviação me puxou, mas isso acontece raramente. Para o jovem de 18, 19 anos que se identifica com a aviação, que é apaixonado por isso, esse é o caminho, ele deve ir lá, ele deve fazer de tudo, corro atrás dos estudos, tira as carteiras ANAC e vá para a aviação. Fundamental. Depois que ele entra, faça todos os dias um bom trabalho. Seja... Caramba. Aí eu fico emocionado. E você daí e a gente daqui também, emocionado. É importantíssimo que todo dia ele faça um bom trabalho. A gente fica emocionado daqui também porque a gente vê... A gente que está tentando entrar na aviação, eu acho que boa parte dos nossos espectadores são pessoas que querem ainda entrar na aviação. e eu vi esse incentivo de fazer é um bom trabalho dia após dia. Eu acho que serve de um auxílio, porque tem muita gente que sonha com a aviação, que a aviação é um grande sonho. E tudo que a gente quer é isso, uma oportunidade de fazer um bom trabalho lá dentro. Isso aí, assim como você teve. Sim, eu sempre me preocupei muito de fazer o além do arroz com feijão. feijão, porque se você faz só o que te mandam fazer, se você faz só o básico, você é mais um. É. Então, faça algo para te diferenciar. Faça um trabalho... Eu trabalho na área de estruturas. Então, o reparo que eu executava ficava com acabamento assim perfeito. e seja o primeiro inspetor. O primeiro inspetor do seu trabalho tem que ser você. Não espere um outro para ver o que você está executando e dizer que está errado. Se você fez algo errado, é natural que erramos. Todos erram. Mas, se você errou, seja o primeiro a levantar a mão e dizer, isso aqui não está legal, eu vou fazer de novo. É isso. Essa humildade, né? Essa humildade, Sérgio. Tem muita gente que não aceita críticas ao seu trabalho. Na verdade, dentro da aviação, você precisa aceitar, porque tudo vai envolver essa segurança, né? Qualquer setor da aviação envolve segurança. Nós dizemos que existe o erro intencional, que é chamado de violação, que aí você tem que ser penalizado eventualmente. E existe o erro por falta de conhecimento mesmo. Então, quando é falta de conhecimento, alguém vai observar e vai chegar em você e vai dizer, isso aqui não ficou legal. Você tem que reconhecer, obrigado, agradeço pelo toque e vai te orientar como fazer direito e você vai fazer e nunca mais vai errar de novo ali. Você vai cometer outros erros, aquele e não mais. Então, assim, você aprende errando, mas você também aprende observando. E tem uma frase que diz, você é errando que você aprende. Ok, é errando que você aprende, mas que isso não seja uma regra. Eu não preciso o tempo todo ficar errando para aprender. que isso não seja uma constância. Eu não preciso todo dia errar, errar e errar. Ah, eu estou errando porque estou aprendendo. Calma aí. Você pode errar observando e você pode acertar de primeira. Essa é a excelência que a gente deve buscar no dia a dia. E aprender com os erros dos outros também, né? Isso, observando os erros dos outros. É isso mesmo. Eu acho que, na verdade, é um conjunto, né, Simone? Por exemplo, assim, você fala que você erra porque você é humano. O ser humano é feito também de falhas, obviamente. Só que a gente não pode só colocar isso na nossa cabeça. A gente tem que entender que a gente está ali para cumprir um papel e a gente precisa ter em mente que a gente tem que fazer esse trabalho bem feito e que o errar, a gente teria que colocar o errar como a segunda prioridade. Vamos dizer assim. Como uma exceção, né? Uma exceção. É algo que não faz parte do seu dia a dia, apesar que muitas vezes é até esperado, mas que isso também não se repita. E outra, existem os erros aceitáveis. Assim como no avião, não sei se vocês sabem, existem os danos aceitáveis. E o manual permite que o avião voe com alguns danos, né? Por exemplo, uma amostra na fuselagem, existe os limites para que o avião voe com uma determinada profundidade. assim podemos entender que no nosso dia a dia você pode cometer alguns erros aceitáveis, né? E, sei lá, eu criei isso. Assim como tem no manual o erro aceitável, você também tem alguns erros aceitáveis, né? São erros pequenos e que você acaba aprendendo com eles, acaba sendo até positivo, né? Sim. É isso aí, você que está assistindo a gente agora, lembre-se sempre, seja sempre a melhor versão de si mesmo. Exato. Nossa, Gustavo, perfeito agora. Tudo bem, Gustavo. Eu me emocionei aqui. É humano, né? A gente não pode errar uma vez e saber que errou e depois ir lá errar outras vezes sem ter aprendido nada, né? Perfeito, perfeito. Jéssica, já vamos encerrar ou vamos continuar sem mais perguntas? Gente, nossa, eu sei que ele tem muita coisa pra falar, né? Mas, infelizmente, o tempo não deixa, né? Eu queria tentar tirar um pouquinho dele, né? Tentar tirar dele uma possibilidade que ele pudesse, né? Falar, né? Eu acredito que tenham mecânicos aí que estão iniciando, pessoas que gostam dessa área da aviação. E queria que o Simões falasse um pouco pra gente, né? Desse o incentivo dele, porque o canal exatamente é isso, né? Incentivar e inspirar pessoas. Então, eu queria, Simões, saber de você o que resume todo, todos esses 32 anos de carreira na aviação em uma frase e o que você pode contribuir pra gente, pra quem está iniciando agora, pra quem não teve a mesma oportunidade que você, né? De ter uma oportunidade sem experiência e hoje está batalhando pra poder conseguir a sua vaga na aviação. Que você dê um pouquinho da sua palavra pra gente. Bem, em resumo, aviação pra mim é tudo. Foi ali que me fez crescer profissionalmente e como pessoa. Tudo que tenho deu à aviação. Pretendo, espero que um dia o meu filho que tem oito anos hoje também goste da aviação. Irei fazer de tudo pra que ele estude e um dia consiga ingressar na aviação. E para aqueles que estão entrando, volto a dizer que seja faça tudo com muito amor, com disciplina, faça valendo o que o seu chefe pede. faça um trabalho excelente, sempre tente obter feedbacks de como estou indo, o que precisa melhorar, para que você seja um profissional de sucesso. Que você consiga galgar outros cargos, chegando a, começando como mecânico, quem sabe chegar até um gerente, é possível e nunca para de estudar. Se está parado, a aviação tem muito disso, muitas vezes você está parado, não tem nada para fazer, vá ler um manual, vá organizar a sua área de trabalho, vá no colega do lado e pergunte se ele precisa de ajuda e é por aí. É bem básico, é coisa que todo mundo sabe, mas que é necessário alguém estar muitas vezes puxando a orelha para que isso seja feito. Então, o bom é que você tenha esse sensorzinho e vá te empurrando para o próximo step, para o próximo nível. Em uma frase, como que você resume tudo isso em uma frase para a gente? Acho que a aviação é muito sacrifício, muita disciplina e muito amor. Tudo isso significa sucesso, mas no fim. Você vai chegar lá. Às vezes demora, mas chega, você chega lá. Sacrifício, disciplina e amor igual sucesso? É. Show. Perfeito. Perfeito. Nossa, eu estou apaixonada, eu estou apaixonada por essa entrevista, mas nós já estamos pousando, né? Nossa entrevista está chegando ao fim. Foi um enorme prazer para mim, né? Ter, estar na companhia de vocês, mais uma vez, Jéssica, muito obrigada, você estava maravilhosa hoje nessa entrevista. Obrigada a vocês. Gustavo, você também, maravilhoso nessa entrevista. Eu agradeço. A entrevista dessa é gratificante para todo mundo aqui da Galley. É incrível. Com certeza. E, Simões, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente, né? E com os nossos espectadores do Conversa na Galley. Eu que agradeço. Espero ter contribuído positivamente para alguém aí, principalmente quem está entrando. Com certeza. E que essas pessoas sejam ótimas, profissionais. a aviação precisa disso. Muito obrigada. Para a galera que está chegando agora, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, tem muitas outras entrevistas, vai lá nos nossos vídeos ver as outras entrevistas com profissionais da aviação. Nós temos também conversas técnicas, conversas sobre diversas áreas da aviação. e toda sexta-feira nós temos vídeos aqui no Conversa na Galley, então nos vemos na próxima sexta-feira e nós vamos ficando por aqui com mais esse Conversa na Galley. Obrigada, Simões. Obrigada por doar o seu tempo. Muito obrigada. Um prazer. Muito sucesso aí no seu retorno. Um abraço a todos. Obrigado. Na Latam. Muito sucesso, tá? Valeu, gente. Um beijo grande. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Só emocionado. É meu sentimento. É o que eu tô. Sentimento e emoção, nostalgia por algo que eu não vivi, mas que só de você falando, como outras pessoas que passam por aqui falam, passa tipo um filme na cabeça de algo que eu nunca vivi na vida, mas é como se eu estivesse lá. O sentimento é esse. É, a gente vive com uma experiência de vocês. Com certeza. É muito bom essa oportunidade aí de poder falar um pouco do que já passou, né? E influenciar talvez alguém aí no futuro. Ah, vai influenciar. Tenho certeza. Tenho certeza absoluta. E vamos curtir esse vídeo pra que ele chegue a muitas pessoas, que cada pessoa que assiste faz um marketing boca a boca e leva também uma inspiração à frente. Obrigada, pessoal. Até a próxima sexta. A gente fica por aqui com o Simões. Tudo de bom. Não esqueça de dar o seu like. Tchau, tchau. Ah, só pros erros de gravação, só pros bastidores. Ah, então vamos chamar os seus testemunhos. Vamos saber. o áudio tá ok? O áudio e a imagem tá ok? Tá ouvindo a gente direitinho? Jéssica, não é não? No caso é você. No caso você vai iniciar o vídeo e vai falar com quem você tá. Aí nesse roda a vinheta, a vinheta não vai rodar aqui. Ela vai só pra editar. Jéssica, pode me chamar de você, viu? Ah, pode, tá bom. Estamos em casa. Isso. Ah, isso aí, ó. Já entendeu o espírito da coisa. É. Cuidado de hoje. Roda a vinheta. Aí pronto. Bom, gente, e... Corta! Aê! O Cosme vai ver na edição. É bom que a gente faz o que a gente gosta de fazer a galera se emocionar mesmo. Tá. Eu costumo brincar com o Cosme, eu costumo brincar com o Cosme de que as pessoas não estão nesse canal só pra ver nossos rostinhos bonitos. Isso, a entrevista de vocês faz a gente reviver e identificar o quanto a gente era forte e que hoje parecia meio que esquecido. Então, é importante. E aí E aí